Hip Hop, Haga Music, Dumb Seleca Rap, com a minha ideia paro pra pensar O que me faz viver, o que me faz rimar Não posso desistir, tenho que alcançar Tudo que vivi não posso regressar Família causa P me faz acreditar Abra os seus olhos para enxergar Se a vida é uma batalha, vamos batalhar O sol no horizonte sempre vai brilhar Apenas a mim mesmo tem medo Só Vem que vem Molecada se precisa de nós Favelado tá sempre ouvindo a voz Os maloqueiros vai curtir o bom rap Sente a energia do som, endoidou Quem tá comigo sabe qual é É causa P vagabundo na fé Só de migué Molecada se precisa de nós Favelado tá sempre ouvindo a voz Os maloqueiros vai sentir o bom rap Sente a energia, ó Fazer um som, distrai o universo complexo Na energia os doidos jogam a mão pra cima É bom sentir o clima, eu faço um som que pira Faço um som pra cima, tipo palavras, tipo uma rima Arriba, arriba, ideia positiva Que é pra chegar por cima, bom rap incentiva Eu ouço bem e anima, de mal som eu tô legal Canto rap nacional, rima louca e namoral Favelado, coisa e tal Os freibão passa mal Quando ouve causa P causando porra Tá mil grau Tipo nem me leve a mal Mas o show que foi legal Negúcio a bota, deu a ideia que foi sensacional Moleque bom, cê tá ligado o que eu digo É nóis na rua, representa o perigo Nunca faça o que eu desafio Já ouço o que eu te digo Respeite e considere E ame sempre seus amigos Rap é o som, sou E o causa P que vem surgindo Que é tipo um hino Fazer função, tô na missão Rap, bate, forte, jão Molecada se precisa de nós Favelado tá sempre ouvindo a voz Os maloqueiros vai sentir o bom rap Sente a energia do som Quem tá comigo sabe qual é É vagabundo na fé Só de migué Molecada se precisa de nós Favelado tá sempre ouvindo a voz Os maloqueiros vai sentir o bom rap Sente a energia do som DJ Elvis na pista Não há minhas ideias Parou pra pensar O que me faz viver O que me faz filmar Não posso desistir Tenho que alcançar Tudo que vivi Não posso regressar Família causa P Me faz acreditar Só Abra os teus olhos Para enxergar Sabe Ter uma batalha Vamos batalhar O sol no horizonte Sempre vai brilhar Apenas a mim mesmo Tenho que provar Uou! Ah! Ah! Uou! Ah! Ah! Uou! Ah! Ró! Ró! Hoje em dia, a gíria mudou, tá desse jeito? E aí, parça, aí, cuzão? Cadê o respeito? Malandrão, verdadeiro, hip-hop, né? Pros lock vence o dia e já era, representa os doideria, a favela só preferia. Quem diria que os boy que hoje em dia pagaria o show? A faculdade que estudei é de mil graus, sei que alguns lá na frente nem passou. Rap morreu, acabou. Mas vai pra grupo, Joe? Quem tá louco, Joe? Claro que não, quem nem tá vai na São Bento da mó função. O que me faz feliz é cantar. Espeio pra pintar. Toca disco pro DJ Riscar. Vamo que vamo é, e quem vai dançar? É causa P, outras ideias. Picha, só nós é da véia. Os maloqueiros furam a erva só pra relaxar. O rap é muito louco e eu não vou parar. Não é só reclamar dos bagulho e pá. Causa polêmica, pá, pá. Aô. Satisfação total. São Miguel, 461 anos. Muitas histórias pra contar. Desde os tempos dos índios. Um dos primeiros bairros do Brasil a serem filtrados. Pessoas trabalhadoras. Que hoje construímos um dos melhores bairros da Zona Leste. São Paulo fazendo história. DJ Elvis é a trajetória. Assim que é. Eu sei que é raro é. Mano que não sabe. E um bom rap é. Mano sabotage. A caminhada é. Dos longa que te age. E os favelado é. Que tá na desvantagem. A influência é. Que sabe da verdade. O causa pequenem. 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 Sentimento. É o que vale no movimento. De muitas vezes tu aplaudir o nosso talento. Mas gosta de quem gosta de nós. Quem não gosta já não esquento. Nem o tormento. Não vou citar a quem. Mas sei que tem os MC que... É desse jeito. Maloqueiro sou do gueto. Do sofrimento. Ó, ó, ó. TV de baixo não é chique. Então senta aqui no formigueiro. Com os tamanduá. Porque na hora de enquadrar. Nós levanta a mão pro ar. Esculacho diferente. De causa polêmica. Os parça. Boa ideia abraça. Tem que tá pior. E não chapar só na cachaça. Pensa que não zoa. Toma tudão e não a moa. O tio falou. Nós escutou. Maloqueiragem é nossa cara. E não enjoa. Na boa o crime do aviso é bingão. O Brasil. Caralho. Eita. 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 As formigas tem que trabalhar. E os contra nós ligeiros. Tamanduá. Pra atrasar tem um monte. Espertão no bonde. Os verdadeiros mostra a cara. Os Mr. M se esconde. As formigas tem que trabalhar. E os contra nós ligeiros. Tamanduá. Pra atrasar tem um monte. Espertão no bonde. Os verdadeiros mostra a cara. Os Mr. M se esconde. Boa. 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 Maravilha. Só. Na paz de Deus. A família. Enquanto o Zoom engrandece no movimento. Requerendo. Sem repartir o seu pão. Igual Jesus. Nos ensinou. Lá de trás. O movimento hip hop. Onde esse pão teria que ser repartido. Pois perante a ganância. Ninguém quer repartir. Porque o egoísmo. Transforma as pessoas. E o dinheiro. Muda o seu caráter. E infelizmente. Esse amor. Que temos dentro do nosso movimento. Foi se transformado. Em ódio. E a nossa luta. É para que isso mude. E esse amor. Se transforma em amor. E que o ódio. Não vence esse amor. Porque o amor. Sempre foi mais forte. O amor. Sempre vencerá. O ódio. Sem ganância. Sem egoísmo. O amor. Vence o ódio. DJ Elvis. Nos toca disco. Hum. Yeah. Hum. Satisfação total. São Miguel Paulista. Zona Leste tem rap. Ideia para trocar. Que o amor vença. Só. Na paz de Deus. Na paz de Deus. Sou filho de Emanjá. Pros moleque que colou. Sabe que a hora vai chegar. Fazendo o corre. O fole. Dá o gole na esperança. Antigamente. Eu achava normal. Cola e desarrumar. Foi várias tretas na doutal. Uma louqueira. Uau. Vida louca. Eu sou real. Hoje eu canto hip hop. Raga nacional. Taca fogo. Fire. De tudo que há de errado. Não concordo com a lei. E não vou ficar parado. Atrasado. Na pegada de drogado. Fumando matinho e cheirinho. Tá tudo errado. Baseado são fatos reais. Na vida dos loucos. O tiroteio na favela. Afogar é pelo esgoto. Chumbo grosso. Bala perdida doido. Eu sempre acho um bom garoto. Uau. Família Rutenclay na atividade. O Brasil. Uau. I love Method Redman. Yeah. Outer Bash. Ghostface Killer. Desse jeito pra chegar. Nunca desista do seu sonho maloqueiro. Uau. Ó. Pode crer. Quem desejou nossa derrota. RatoVeio.com é igual vitória. É causa P. Conseguiu lutou e se tornou. Representou Cujou. E evitou que não iria pipocar. Aqui na live. Representar. Trincar. Um sonho irá realizar. E a minha hora vai chegar. Os louco vai somar. Não desisti. Eu tô aqui. Mas pode crer que agora eu canto. Antigamente era no bicho. E pro sistema nós é lixo. Mas quando eu faço um grafite. O Elvis cola e fala. É louco. É o bicho. Né negão. Eu não ligo. Eu não ligo. Pra quem fala demais. Eu dou ouvido. Qualquer quebrada é um perigo. E já não sei quem é o inimigo. Se é polícia ou bandido. Eu fico em paz. Eu carrego comigo. E tô tranquilo. Nem tô a fim de encontrar. O traidor que muscou porque. Não desista. Sempre persista. Periferia tem voz ativa. É nó na fita. É vem que vem. E não desacredita. Vai. Vai. Outras ideias em ritmologia. Não desista. Sempre persista. Periferia tem voz ativa. É nó na fita. Mas vem que vem. E não desacredita. Vai. Vai. É calça P em ritmologia. Ya. Ha. Boa. Essa cê gosta hein de Milson. Papai Aragão. Mamãe Nani. Boa. Boa. Ah molecote. É isso mesmo. Então, tudo que eu cantei foi o que eu vivi, porém sonhei O 979 nos conforme eu chego bem também Batizado no apostólico, católico E é o que me tornei bom rimador, não é não, Jay? Sou lá cantor O importante é que até meu pai abençoou Me emocionou quando no corre me apoiou e admirou Tudo que sou, grafiteiro de apetite, um lutador, compositor Religião, eu conhecido, candomblé ao evangélico Eu tô firmão e o que me fez chorar Mas tô de pé, sobrevivi, não vou mentir Quantas vezes subi, desci, uma pá de treta com as mulher E o motivo é bem triste, mesmo assim me diverti só de migué Morador de samuigué, os molecote sabe ali qual é Sou sonhador, o eterno maloqueiro e na fé Tenho razão e a certeza do que vi Fazendo os grafim, rimando esse aqui É de dia, minha família e a gangueiragem sabe Que eu pulei, bati cabeça e assisti uma pá de show Se a favela grita roll, DJ Elvis é quem risca no meu show Satisfação, meu irmão preto Rato velho, dog crazy, cabeça e manijão Se liga os molecão na nossa canção Certo, irmão? Porque favela é sempre nós tudão Então deixa os meninos viver, viver E deixa a molecada sonhar, sonhar Nós temos a noção de perder, perder é osso E temos a razão pra ganhar Realidade faz parte no amor Uma arte a cada vida sofrida Uma missão, um resgate O futuro só Deus sabe qual que é Lá na frente estará só quem é Então deixa os meninos viver Pelo amor de Deus Deixa a molecada sonhar, sonhar Nós temos a noção de perder Perder não pode E temos a razão pra ganhar Realidade faz parte no amor Uma arte a cada vida sofrida Uma missão, um resgate O futuro só Deus sabe qual que é Lá na frente estará só quem é Meu Deus, meu Deus Abençoe nossas crianças Dê um pouco de paz, de amor e de esperança Pois o futuro brilhante é o que tem que ser Não na mira, na polícia E nem de um revólver A juventude se afundando Cada vez mais no vício Muitos já são especialistas Em fazer latrocínio Infelizmente aqui vivemos É uma guerra É troca de tiro Central, polícia e a favela Pra molecada era só uma brincadeira Polícia e ladrão E a arma era de madeira Pra molecada era só uma brincadeira Polícia e ladrão E a arma era de madeira Deixa os meninos viver Pelo amor Deixa a molecada sonhar É os menor Temos a noção de perder Orem por eles E temos a razão Pra ganhar Realidade faz parte No amor Uma arte A cada vida Sofrido Uma missão O resgate O futuro Só Deus Sabe qual que é Lá na frente estará Só quem é E deixa os meninos Viver Viver E deixa a molecada sonhar Pode acreditar Nós temos a noção De perder Perder não pode E temos a razão Pra ganhar Realidade faz parte No amor Uma arte A cada vida Sofrido Uma missão O resgate O futuro Só Deus Sabe qual que é Lá na frente estará Só quem é Deixa os meninos Deixa os meninos Viver E deixa a molecada sonhar Nós temos a noção De perder É foda E temos a razão Pra ganhar Realidade faz parte No amor Uma arte A cada vida Sofrido Uma missão O resgate O futuro Só Deus Sabe qual que é Lá na frente estará Só quem é Né DJ Elvis Lá na frente estará Deixa os meninos Deixa a molecada O futuro Só Deus Lá na frente estará Satisfação total Em participar Desse projeto Certo família São Miguel 461 anos Muita história Pra contar Desde os tempos Dos índios De todos os guerreiros Com arco e flecha Nordestinos Pretos Brancos Vermelhos Amarelos Todos juntos Construindo um bairro Pra que seja melhor Na maior Movimento hip hop Faz parte disso DJ Elvis IRV Causa P Obrigado Aoa